Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu voltei pra gravar dessa vez o vídeo de favoritos do mês de novembro e eu trouxe algumas novidades pra vocês que eu usei bastante nesse mês e alguns itens foram repetidos do mês de outubro, mas não fiquem chateadas porque vocês sabem, quando a gente gosta muito do produto, a gente repete, repete, repete até terminar o coitado, né? Então é assim mesmo que funciona comigo. Então vamos lá, mas o que eu queria falar pra vocês é que eu trouxe alguns itens diferentes dessa vez, alguns itens pra quem pratica academia, que são termogênicos, são produtos pra pele, pra melhorar o aspecto da celulite, pra diminuir a gordura abdominal, quer dizer, é legal eu trazer isso porque, sim, encaixa perfeitamente com o meu momento. Eu propus um projeto que tá no blog pra quem quiser acompanhar do Vigilantes do Peso e da academia e eu tenho colocado algumas fotinhas no Instagram sempre quando eu tô indo pra academia. Eu acredito que isso possa servir de estímulo pra vocês e também pra mim porque parece que eu me comprometo mais a ir pra academia quando eu tô postando uma fotinha pra vocês, quando eu tô colocando Instagram, quando eu tô falando o que que eu tô fazendo e isso é legal pra mim porque me dá um estímulo maior e espero que contribua pra vocês também de alguma forma pra vocês se cuidarem, né? Então vamos lá, vamos com os produtos do corpo então pra fitness. Eu descobri esse produto aqui que chama Sweet Sweat. Ele é dessa marca esportes, research, alguma coisa assim. E ele é um bastão que é assim, olha, tá vendo? Ele tem, você gira, é um pump e ele sai uma pasta que você tem um cheiro de ervas, de plantas medicinais, vai? E você aplica na pele, no braço, na barriga, no bum, nas pernas, você aplica nas gordurinhas laterais, você aplica, massageia por 30 segundos, vai? E você vai fazer teu exercício. O que que eu tenho percebido? Ele esquenta a minha área onde eu passei e ele deixa um pouquinho mais avermelhado e isso é ótimo. Então, pra mim, eu acho que isso pode estar me auxiliando a queimar umas gordurinhas, umas gorduronas, na verdade, né? Indesejáveis que estão pelas minhas circunferências, né? Então, eu gostei. Tô usando, eu acho que ele vai durar bastante tempo. Eu não vi aqui, esse produto eu encomendei, mas depois eu coloco aqui no link onde vocês podem encontrar e o preço também, que eu não tô lembrada. Outro produto também pra corpo, que também é direcionado pra fitness, é esse da Vichy. Deixa eu ver se tá focando. Ele é o Destoc. E ele é pra estômago. Ele tem cafeína, tem um cheirinho muito gostoso, tá vendo? Ele é um gel que você massageia na barriga e ele promete reduzir a área do seu estômago, firmar e reduzir a área do seu estômago. Ele é bem gostoso. Eu passo isso depois do banho da academia, já que eu estou, vai, em guerra com a gordura e tudo mais. Então, eu tô usando esses produtos simultaneamente. Não sei se um ou outro é bom, mas tô usando os dois juntos pra ver o que vai acontecer, né? Agora, pra rosto. Pra rosto, eu tô gostando bastante desse da Neutrogena, que é esse Rapid Clear. Ele é um esfoliante, tá? Ele promete minimizar os poros do nariz e tudo mais. Tô gostando bastante dele. E sabe como que eu faço? Eu tô usando esse produto junto com o Clarisonic Mia, que eu tenho. Eu vou fazer uma resenha dele, que eu acho que eu não fiz, que ele é fantástico, gente. Eu uso uma vez por semana e ele é ótimo pra limpar os poros e limpar o rosto. E maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês. Outro produto que eu tô amando, que eu comprei na viagem, é esse sabonetinho líquido da Biore. Ele tem um cheiro muito, muito bom. E ele é engraçado, porque quando você limpa, você passa um gelzinho, passa na mão, passa no rosto, enxágua, só isso. Ele deixa uma sensação de geladinho, parece uma cânfora. Ele é muito gostoso. Pena que eu comprei esse produto em embalagem pequenininha na viagem. Tá? Então, realmente, eu acho que já deve ter alguns pra vender aqui ou por encomenda. Depois eu coloco pra vocês o link onde vocês podem encontrar, tá? Pra cabelo, eu vou repetir um do mês passado. It's a 10, tá? Com queratina. Esse é o Plus. Esse é um produto com queratina pra gente colocar no cabelo, nas pontas. Já fiz resenha no blog, pra quem quiser ver. E ele tá bombando nos Estados Unidos esse produto. E eu gostei bastante dele. E eu tô usando sempre quando eu lavo o cabelo, eu passo um pouco daqui pra baixo. Eu passo um pouco, que é exatamente pra tirar o frizz e deixar o cabelo mais macio. Pra cabelo, eu tô adorando esses dois produtinhos aqui, olha. É da Inoar. Já fiz resenha no blog deles. É o shampoo e o condicionador dessa linha Inoar Absolute. Essa daqui é do Speed Blonde. É pra desamarelar os cabelos e também pra platinar. Eu tô usando mais ou menos umas duas vezes por semana esse produto. E eu tô amando esse produto. Nossa, desculpa. É que tá vindo uma claridade lá que tá batendo. Se tiver muito claro aqui, tá? Desconsiderem. Porque o sol tá batendo lá numa janela e tá vindo bem na minha cara. Tá vendo? Eu tô com a marca da redinha da janela. É pra Jolie, gente. A redinha não é pra mim, é pra Jolie. Então tá bom. Então, voltando, né? Eu tô usando esse produto, então, da Inoar. E eu já fiz resenha no blog. E tô adorando esse produto, gente. Ele deixa o cabelo muito molinho, ele deixa a cor com muito, muito, muito brilho, a cor. E ele realmente, nossa, eu não acreditava muito nesse tipo de produto que desamarelava o cabelo ou que deixava mais platinado. Mas esse daqui ganhou meu coração. E pena que eu só tenho essas embalagens pequenininhas que eu recebi da Inoar. Né? Então, agora vamos para os itens da maquiagem que todo mundo quer saber. Pro rosto. Por e fecha, nada, Benefit. Pros poros. Com certeza esse é repeteco. Para base. Base, nesse calor, eu não tive coragem de colocar uma base mais pesada durante o dia. Pra trabalhar. Não tive. Muito difícil. Mas eu gostei muito dessa daqui que eu comprei na viagem. Tá? É um irmãozinho dessa outra aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, opa. Peguei. É o irmãozinho dessa daqui. Essa vocês já encontram aqui no Brasil. Essa aqui, ó. Já encontro em qualquer farmácia. Que ela é a minha preferida. É o BB Cream. Não é base. É um BB Cream. Mas ele tem servido como base pra mim. E esse daqui é o produto novo que eu comprei. Lá quando eu fui viajar. E ele promete clarear um pouquinho mais a pele. E tudo mais. Então, eu gostei bastante. Ele tem 2% de ácido salicílico. Então, eu gostei dele também. Pro rosto ainda. Repeteco. É o pó compacto, vai. É o Sexy Mama. Da Debalma Cosméticos. Que eu sou louca por esse Debalma Cosméticos. E cada vez que eu mostro com o Repeteco, vocês vão ver no que vai aparecendo mais a minha latinha. Né? Mas ele é ótimo esse pozinho. Corretivo. Repeteco também. Da Maybelline. O Age Revind. Também gosto bastante dele. Adoro esse sistema dele assim, olha. Desse pumpzinho, tá vendo? Adoro. É muito fácil a aplicação. Gosto muito dele. Para olhos. Repeteco. O Paint Pot da Mac Painterly. Adoro também. O meu já tá aparecendo já o fundo. Já, tá vendo? Já tá aparecendo já o fundinho. Eu gosto muito dele também. Para blush. O NYX. NYX. O Angel da NYX. Blush. É esse tonzinho aqui. Já tá sumindo. Os quadradinhos já tão sumindo, tá vendo? De tanto que eu tô usando. Mas ele é muito, muito, muito bonitinho, gente. Não sei se vai dar pra focar. Ele é muito clarinho. Acredito que não dê pra focar. Mas olha. Tá vendo? Ele é um rosado muito, muito bonito. Muito leve. Dá pra usar em qualquer ocasião. Máscara. Mangá. Miss Mangá. Acho que ainda não tem aqui. Mas eu comprei lá fora também. Mas eu tô usando muito os produtos que eu comprei lá fora. Desculpem se eu tô colocando bastante produto que eu comprei lá fora. Mas acredito que logo, logo vai chegar aqui. Tá? De tão boa que é. Mas eu sempre vou colocar onde vocês podem encomendar. De lápis. Lápis de olho. De novo o lápis toque de natureza também. O black. Também. Adoro. Repeteco. Delineador da Stila. Continuo usando da Stila. Canetinha. É canetinha. Repeteco. O que mais? Paleta de sombras. Eu usei bastante a minha Naked 3. Tô muito... Esse mês... Esse mês de novembro eu fui muito rosa. Era pra ser em outubro, né? Mas esse mês de novembro eu fui muito rosa. Usei muito produto rosa. Usei esmalte rosa. Usei sombras rosa. Tudo rosa. E eu adoro rosa. Adoro rosa. Adoro pink. Adoro rosa. E adoro roxo. Então... É isso. Agora, por último. De batons eu usei dois. Da... Da MAC. Eu usei o Captive. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Acho que eu já fiz desenha dele nos batons. Da MAC. Meus batons preferidos da MAC. Eu acho que ele tá lá. Então, ele é um bordô. Um vinho. Muito bonito. E usei bastante também o Top. Da MAC também. Ele é um marrom... Marrom meio terra. É um top. E ele não é um nude não. Porque ele é forte. Tá vendo? Ele é um terroso. Fica lindo na boca, gente. Fica muito lindo. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus produtos favoritos, então, desse mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.